Este é o trigésimo vídeo da série Florais Quânticos e hoje traremos para você o Hormotox e o que o Hormotox faz? Ele faz toda a regulação do campo quântico do ciclo menstrual Isso mesmo, o Hormotox ele é um floral quântico incrível porque sabe aquelas questões que o seu ciclo menstrual é muito desregulado algum mês você fica menstruada, daí no outro mês não ou então o seu fluxo é muito intenso você sente assim, aquele desconforto abdominal, um pouco de cólicas o seu seio fica inchado em época de menstruação Então o Hormotox ele vai regular e vai modular todo o campo quântico do seu ciclo menstrual porque ele faz o seguinte, olha só ele vai modular os eixos hormonais o eixo hormonal do hipotálamo, hipófise e gônadas hipotálamo, hipófise e tirióide hipotálamo, hipófise e pâncreas porque ele está totalmente relacionado com as questões do ciclo menstrual e ele vai equilibrar isso na mulher E esse equilíbrio vai trazer sensações e percepções de bem-estar Então o Hormotox além de fazer toda essa regulação do campo quântico ele também vai trazer um processo psicoemocional pois todas essas disfunções ocasionadas elas alteram o estado de humor Então olha só que incrível, além de trazer todo esse campo quântico das funções do ciclo menstrual também trará um equilíbrio emocional e assim você vai passar pelo ciclo natural com as sensações de bem-estar E os depoimentos das nossas clientes eles são incríveis porque nós indicamos o Hormotox para regular essa questão e elas chegam aqui e falam meu Deus, como que a minha vida mudou depois do Hormotox? porque realmente o meu ciclo menstrual ele se regulou regularmente naquele mês ele tem o dia para acontecer, tem o dia para finalizar o fluxo vem corretamente sem aquelas questões de muito fluxo, pouco fluxo então ele realmente organiza toda essa questão do eixo menstrual porque ele está organizando todos os seus hormônios que precisam estar em ordem para que o seu ciclo menstrual aconteça também na ordem devida que ele deve acontecer Isso, e você já parou para pensar o que ocorre no ciclo menstrual? Vamos imaginar que todos os meses o corpo ele tem que fazer uma preparação uma preparação que é uma limpeza, então vai utilizar um esforço de cada uma das grântulas que a Cláudia mencionou, para que haja esse esforço em fazer essa limpeza para deixar o útero pronto então assim, esse é um esforço que acontece todos os dias é como se todos os meses você tivesse que esvaziar totalmente a sua casa limpar a casa para depois trazer as coisas para dentro então isso dá uma disfunção muito grande e é por isso que você sente realmente quando há essa descompensação então quando há uma ação biofísica você vai ter todo esse processo do centro, do campo energético regularizado É isso mesmo, então a partir de hoje vamos parar de sofrer tanto no nosso ciclo menstrual porque nós temos um produto incrível desenvolvido pelo grupo Fisioclântico o Hormodox para regular todos os nossos hormônios para que todo o nosso ciclo menstrual fique em ordem com o Hormodox Saúde quântica, a biofísica a serviço da vida essa é a proposta, porque nós somos seres quânticos Isso mesmo, acompanhe essa série incrível aqui nesse link tem todos os outros se você perdeu algum eu te aconselho a acompanhar porque você vai gostar muito de saber todos esses conteúdos de uma forma que vai tratar da sua saúde com muita saúde porque na verdade esse produto não tem nada químico que possa interferir o funcionamento normal do seu corpo Então deixe lá o seu likezinho, que nós adoramos o seu like compartilhe também esses vídeos com as outras mulheres que você conhece assim você fará uma corrente do bem sendo uma promotora de saúde uma saúde de bem estar Isso mesmo, se inscreva aqui em nosso canal e acompanhe todos os nossos conteúdos em todas as nossas redes sociais porque nós trazemos para você semanalmente conteúdos para que eleve a sua vida, para que você tenha aquele colapso cônico em todos os níveis da sua vida e da sua família também A nossa gratidão e até o próximo vídeo A nossa gratidão e até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto